Querem saber como foi a festa do dia das crianças? Gabriel tinha na ponta da língua. Legal! Ele e o irmão Miguel estavam no meio de uma multidão que se reuniu no clube de campo para se divertir. E se divertiram mesmo. Lá na bolinha de sabão... No... 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 Noé... Fácil esquecer. Afinal, eram muitos brinquedos. Espalhados por todos os cantos. Pula, escorrega, escala, equilibra na prancha, no touro, derruba, desequilibra. Mais de 11 mil pessoas se divertindo. Os brinquedos fizeram sucesso, mas a areia também. E a grama, então... Eu vi todo mundo fazendo, eu decidi fazer também, eu e meu primo. Já é o quarto ano que eu participo aqui e todo ano eu quero estar presente, que não tem festa melhor que nessa região, que nem aqui do Metalújo. Além das brincadeiras, a festa teve pipoca, cachorro quente, algodão doce e outras delícias de graça. E os mais sortudos ainda levaram presentes para casa. 11 bicicletas e 5 tablets foram sorteados. Uma festa maravilhosa. O sindicato, cada ano que passa, vai aperfeiçoando, vai melhorando. Isso é um trabalho coletivo. É um trabalho de toda a diretoria, de todos os funcionários, para poder fazer a alegria das crianças. Mas não foram apenas elas que se divertiram. Tem que se divertir, né? Se não se divertir junto com os filhos, vai se divertir com quem? Tchau, tchau.